Olá, eu aqui de novo amiga, agora eu vou cantar contigo. Nunca imaginei que você, quis exigir de mim, uma noite só de prazer, uma casa apenas. Tudo que você me falou, deu no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a noção que eu senti com você, por tudo que não pode ser, eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão, a hora em que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você, por tudo que não pode ser. Eu te quero Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão, na hora em que você me quiser, eu vou. Eu te quero Eu te quero Eu te quero Um beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Um beijo por beijo E adu...